Salve, salve galera. Hoje vamos fazer uma receita no dia dos aróis. Então como sou eu sozinha vamos começar só comigo. Então bom vídeo. Uma xícara de açúcar e baunilha e manteiga. Pode ser adoçante também, mas no nosso caso é sem adoçante. Pode usar gordura na mesma quantidade que a gente ensinar. Põe a primeira a farinha, vou colocar aqui a farinha. Aqui ela tem a xícara de farinha. Começando, tem que tirar tudo. Agora vamos usar a meia xícara de açúcar. Agora vamos usar a baunilha que só tem um pouquinho. Vamos derramar bem pouquinho. Agora a gente coloca a última coisa. Manteiga ou gordura? Manteiga ou gordura. Como eu falei, no nosso caso é manteiga. Agora vou arrumar a xícara de açúcar e misturar depois. E no meu caso eu vou usar as minhas. Tá bom? Olha, se vocês quiserem colocar a ruva para misturar a mão, tudo bem. Mas no meu caso com o meu pai eu vou usar a mão. Quero ajuda aí? Não. Já tá dando ponto aqui. Essa farinha tá aqui, ó. Tá virando já o biscoito que a gente tá fazendo. O biscoito que a gente tá fazendo é o biscoito amanteigado. Escreve nos comentários se acham que a massa vai ficar ruim ou boa. Vem aí embaixo. Aproveita e se inscreve no nosso canal. Já deixa o seu like aí embaixo. E ativa as notificações. Pra não perder nenhuma receita do Marcelo Horta. Pera aí que o Marcelo Horta aí de laranja tá me ajudando. Dá pra ver a mãozinha dele aqui, ó. Só pra dizer, eu sou a filha dele. Que quase todo mundo já sabe que eu sou a filha dele. Tem que ser um pouquinho pequeno. No tamanho de um brigadeiro. Ah, mas eu diria estará uma delícia. Como a minha avó adora essa receita. Ela vai ser muito grata. Agora tem que assar em forno médio. 15 minutos. Meu forno é forte, vai ser só 10 minutos. Agora vamos fazer o charme do biscoito. Ok, já tá tudo prontinho. Agora vamos levar ao forno. Agora é a hora mais difícil. Esperar esfriar. Agora vamos tirar. E colocar aqui ó, no prato. Pra comer. Agora é a hora mais difícil. Certo. Tá bom? Ó. Vamos provar? Hummm. Muito bom. Feliz dia dos avós. Feliz dia dos avós. Feliz dia dos avós. Pode usar qualquer gordura na mesma quantidade que eu ensinar. quiser. Pode usar qualquer gordura que a gente quiser. Isso. Tá igual o papai. Erra no quarto. Tá bom. Você falou assim. E agora pra assar? São 10 horas de forno. E a Bicinha aqui ó. Quer comida? Quem quer o biscoito? Hummm. Quem quer o biscoito? Escreve nos comentários se a Bia é pouco ou não. Tchau.